Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, o vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo explicativo porque ontem quando eu cheguei no SAMU para trabalhar, hoje é domingo, eu estou acabando de chegar do SAMU aqui, fiz um plantão de 24 horas e ontem quando eu cheguei do SAMU, quando eu cheguei no SAMU, a motar com o pneu furado, e aí eu cheguei lá e já liguei para o menino da Boacharia e ele na hora já foi lá e já tirou a roda, já remendou o pneu e voltou. Só que como o Elton tinha falado para mim, aquele problema da roda ficar torta era a centralização da roda, e eles deixaram torta de novo, sabe? Assim, nem é culpa dele, ele nem precisa saber sobre isso. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para duas coisas aqui. Vou mostrar como que estica a corrente, porque a corrente ficou, ó, ficou bamba, e como que centraliza a roda. Então eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando como que faz, e mostro para vocês, tá? A chave que eu vou usar é basicamente a chave da moto mesmo. Ela vem a uma caixa de ferramenta da moto, só que como a primeira coisa que eu faço é tirar, eu não achei a chave 17 que usa ali, achei uma de outra moto, mas não é essa. Vem uma dessa, 17 que é para ser usado lá, dessa aqui, só que eu não achei. Então eu tenho uma 17 aqui, mas é basicamente a caixa de ferramenta da moto dá para tirar, é só não perder igual eu fiz, tá? Então eu vou tirar ali a roda e vou mostrar como que faz aí. Aqui eu tiro só a roda aqui, ó. E aí vem a parte do... Vem a parte da onde que centraliza a roda. A centralização da roda é feita por esses dois parafusos aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem o jeito de apertar e soltar. Você apertou ele aqui, ó. Ó. Tá vendo a corrente, ó. Soltando ele. Soltar ele, a corrente fica solta, ó. Ó, viu? Viu, né? Apertando ele, ó. Ó como a corrente já tá puxando, ó. Então é só colocar centralizado. Aqui a corrente tá quase no jeito, ó. Ó. Tá quase no jeito. E aqui... Tá um pouquinho... Soltar um pouquinho aqui. E apertar mais aqui, ó. Viu? Centralizadinho. Agora é só apertar aqui. Até... Só encostar. Tá encostado. Apertar aqui também tá encostado. E agora é só apertar o parafuso. Outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ela vem uma chave 14. Pra você segurar de cá, ó. Igual você tá apertando lá, ó. Aqui, ó. Tá no jeitinho, ó. Certinho. Do jeito que precisa ser. Você segura de cá com essa chave 14. E... Eu vou colocar ela. Coisa aqui pra mim filmar pra vocês, né? Então você segura ela de cá. Vou colocar ela travada aqui. Segura. Não, na verdade tem que ser ao contrário. Tem que ser aqui, ó. Coloca ela aqui. Aí. Tá segura ali. E agora aperta aqui, ó. Ó. Ó, a chave lá tá... Ó. Tá segurando. E aqui tá... Apertando. Apertando. Tá apertando aqui. Pronto. Tá apertado. Tá reto de novo. E... Só tirar aqui agora a chave 14. Mas é... No caso eu coloquei só pra gravar. E apertar aqui, ó. Aqui é só pra firmar. Firmou aqui. Firmou aqui. Pronto. Tá centralizada de novo. Ela tava... Tinha ficado torta. Por causa do... O borracheiro deixou. Mas ele também não é culpa dele. Não tem nem... Nem por que... É... Mexer com isso, né? Mas agora ficou reta de novo. E aí tá a dica de como que... Faz pra poder centralizar a roda e apertar a corrente. Esse aperto da corrente, ele é feito meio periódico. A cada uns 15 dias, você dá uma olhada nela. Que você evita de... De estragar a relação da corrente. Que é a coroa, o peão e a corrente. Se você... É... Fazer essa manutenção periódica. Tipo assim... A cada 15 dias você passar um óleo. É... A cada 15 dias você esticar ela certinho. Ela... Evita dar muito problema. Evita estragar demais da conta. Então a gente tem que tá sempre de olho nesse... Nessa corrente aqui pra fazer isso aí. E quando for apertar a corrente. Deixar centralizada a roda. Com o paralama traseiro. Tá bom? Então gente... É... Se inscreve. É... É... Deixa o seu like aí. Ativa o sininho. E assiste o vídeo inteiro. E assiste os outros vídeos do canal. Tá bom? Fica todo mundo com Deus aí. Tchau. Tchau.